Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti, Onde o mundo vê Cristo em ti. Onde o mundo vê Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti Pode o mundo ver Cristo em ti Perdido e coberto de tetas Pode o mundo ver Cristo em ti Aleluia!